O Minecraft é um jogo que tenta simular a vida real, ou seja, tenta se parecer ao máximo com o nosso mundo. Mas o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é que nem tudo que tem no jogo se parece com o que nós vemos na vida real. Na verdade, eles são tão sem sentido que ninguém sabe ao certo porque eles existem no jogo. Então se prepara aí que hoje eu vou te mostrar 12 coisas que não fazem sentido nenhum no Minecraft. Número 1, mobs. Há vários mobs no Minecraft que foram inspirados em animais da vida real, galera. Por exemplo, essas vaquinhas aqui, certo? As ovelhas que tem bem ali, os porquinhos. Porém, galera, tem uns mobs no Minecraft que não fazem sentido nenhum de... Por exemplo, zumbis, galera. Eles são literalmente mortos-vivos, mano. E até onde eu sei, nunca foi visto um desses na vida real. Outro exemplo seria os Creepers, galera. Mano, vamos concordar. De onde eles tiraram a ideia de fazer um mob que literalmente, galera, se mata ao chegar perto da gente? Mano, como assim? Criar um mob que quando a gente chega perto, ele simplesmente se mata e explode? Mano, é loucura. E eu acho que eu nem preciso falar das existências desse carinha aqui que são o Zenderman e, cara, o Ender Dragon. Mano, de onde eles tiraram essa ideia? Número 2, valor da esmeralda. Depois que os villas começaram a fazer venda do Minecraft, os jogadores de Minecraft começaram a correr atrás dessas esmeraldas aqui, mano. Dessas queridíssimas esmeraldas. Porque eles trocam com os villas e a gente pode comprar algumas coisas, certo? Todo mundo sabe disso. Mas, galera, isso aqui, então, seria uma moeda, certo? A gente usaria isso pra fazer troca. Seria tipo real da gente, certo? Porém, galera, olha só que curioso. Aqui eu tô vendendo, comprando, na verdade, 6 pães por uma esmeralda, certo? Então eu vou comprar até 18 aqui. Tô rico, mano. Porém, galera, se a gente chegar aqui... Deixa eu procurar um outro villager. Olha só, galera, se a gente chegar aqui e outra pessoa, ele vai tá vendendo uma esmeralda por duas redstone. Então, galera, 6 pães significa o que é o mesmo preço. Tipo, não é meio confuso? Quer dizer que a esmeralda tem preços bastante variados, mano. Não é um preço fixo. Olha só, se eu chegar aqui nesse cara aqui também, uma esmeralda vai tá contando como 10 bricks, cara. 10 tijolos. É meio confuso de imaginar isso, galera, que a esmeralda tem os mesmos preços. Uma esmeralda tem o mesmo preço que 6 pães, que 10 tijolos. Mano, é muito estranho e isso não faz nenhum sentido pra mim. Número 3, baldes. Bom, galera, eu tenho uma curiosidade aqui bem sem sentido, mas bastante engraçada, que é o seguinte, mano. Eu tenho aqui iron, certo? E com iron eu vou fazer uma balde d'água, certo? Ou um balde vazio. A gente pode fazer um balde com iron. Ok, tudo certo. Todo mundo já sabe disso. Mas, galera, quando a gente tenta pegar aqui a nossa lava, ela vem pra nossa mão. O que quer dizer, mano? Que o balde de iron vai conseguir pegar a lava e não vai queimar nem nada. Beleza, até aí tranquilo, galera. Porém, mano, quando a gente tenta jogar um balde, era pra ele ficar, não. Mas ele queima, galera. Por quê? Mano, o balde não era pra ser resistente à lava? Por que que ele queima? E por que que a gente só consegue pegar a lava e não jogar o balde? Era pra ele ficar flutuando aqui. Mano, isso aqui não faz sentido nenhum, cara. Número 4, tochas. Com apenas, galera, um graveto e um carvão, a gente consegue fazer quatro tochas. Beleza, até aí tudo bem, galera. A gente pode colocar elas aqui e ir iluminando o seu caminho, a sua caverna. Qualquer coisa que você queira iluminar, você vai fazer a tocha iluminar. Beleza? Ok, aí tá aí tudo bem, galera. Porém, mano, olha que estranho. Se a gente vier aqui na fornalha e esquentar, mano, ele vai poder esquentar com apenas um carvão. Oito carnezinhas, se você for esquentar uma carne. Aí pronto, ele esquentou oito carnezinhas, certo? Porém, as outras duas, mano... Ah, ok, ele não é infinito, beleza. Mas, mano, a tocha é infinita. Ela nunca se apaga. Você já viu a tocha apagando? Não, mano. Então, ela nunca vai se apagar. Então, quer dizer que o carvão é infinito? Não, porque o carvão aqui, ele já esgotou. Então, cara, olha que doideira sem sentido, mano. É muito louco. É bruxaria, será? Não sei, mano. Tô com medo até. Número 5. Controle do clima. O Minecraft pode ter algumas coisas estranhas. Isso pode até parecer que não se baseia em um planeta. Mas a gente tem o sol, a gente tem a lua e eles continuam girando sem parar, galera. Então, quer dizer que estamos mesmo em um planeta. Nós temos a chuva, nós temos também as neves. Temos até chuva com trovão, galera. Mas, cara, olha que loucura. A gente sabe que as nuvens é que fazem chover na vida real, pelo menos, né? Cara, pelo menos no Minecraft, somente no Minecraft, que a gente consegue ver a chuva mesmo acima das nuvens. Olha que loucura, mano. Ela tá vindo lá de cima. O que deve ter lá em cima, cara? Que doideira. Tô com medo, mano. Número 6. Portais e dimensões. O fato de podermos criar portais para outras dimensões já é absurdamente insano, galera. Mas se pararmos um pouco pra pensar no que realmente estamos fazendo no Minecraft, vai parecer bem estranho, não é mesmo? Nós estamos, literalmente, entrando em uma nova dimensão, galera. Não existe mais um mundo real lá. Aqui é o novo mundo, cercado de lava, cercado de novos mobs, blocos. Cara, olha que estranho. Cara, se parar pra pensar, a gente tá entrando em uma dimensão com mobs extremamente doidos e nunca visto antes, galera. E sem falar num dragão gigante que fica no mundo, cara. E a gente ainda consegue entrar em outra dimensão dentro de outra dimensão, mano. Olha isso que doido. Mano, é simplesmente insano e sem sentido. Da onde eles tiraram essa ideia, cara? Pessoal, sabe uma coisa que seria muito legal? Dinossauros. Cara, esses realmente existiram e o Minecraft não adiciona. Só com mod ou com edon. Coloca aí nos comentários qual é a coisa que você queria que estivesse no Minecraft e já existe na vida real. Número 7. Esqueletos. Bom, galera. Esses mobs aqui atrás de mim não são 100% mentira. Bom, vamos concordar. A gente tem esqueleto dentro da gente, certo? Sim, embaixo do nosso corpo a gente tem, embaixo da nossa pele. Porém, galera. Você já viu alguma pessoa sem pele nenhuma, só com esqueleto? Cara, isso é estranho pra cara, mano, não? Bom, e olha aqui bem dentro pra ele, galera. Ele não tem órgão nenhum, mano. Exatamente pra ele ser apenas o esqueleto, como o nome dele já diz, galera. Porém, o que ele também não tem são pulmões. Porém, ele ainda se afoga se ficar embaixo d'água por muito tempo. Mano, como assim? Que estranho, mano. Não faz sentido. Número 8. Esqueletos. De novo. Ok, ok. Vamos fingir que os esqueletos existem, que eles são só o osso e que eles usam um arco e uma flecha. Mas calma aí. Eu só tô vendo o arco. Cadê a flecha? Mano, de onde eles tiram essas flechas infinitas, mano? Não acaba. Olha isso. E, mano, por que será que quando eu mato um esqueleto, ele só dropa uma ou duas flechas? Cadê? Eu quero as flechas infinitas, caramba. Isso não faz nenhum sentido, cara. Número 9. Armazenamento. Nós conseguimos colocar vários itens no baú. Ok, beleza. Existe baú, existem itens e existem coisas dentro de um baú. Mas, galera, colocar um item no baú que tem um outro item. Cara, que doido. Olha o tanto de coisa que tem nisso. Então, mano, ele coloca ainda mais coisa dentro de um baú. Então quer dizer que o baú tem espaço ilimitado, mano? Então são espaços infinitos? Caraca, isso tava estranho, mano. Sem sentido nenhum isso aí, cara. Número 10. Cactus. Os queridíssimos cactos estão por toda a parte do deserto do Minecraft, galera. E eles possuem vários espinhos como esse aqui. Que quando você encosta, você leva dano. Ok, beleza. Isso faz total sentido. Se tem espinhos e a gente encosta, é pra levar dano. Beleza. Mas, cara, por que que quando a gente quebra um bloco, ele não leva dano? Mano, isso não faz sentido. A gente tá literalmente raspando a nossa mão aqui no bloco. Por que que a gente não leva dano? É isso. É muito estranho, mano. Não faz sentido nenhum. Número 11. Empilhar itens. Uma das coisas mais insanas do Minecraft são os empilhamentos de itens no jogo. Vamos à primeira dúvida. Por que que eu tenho um limite de 64 de empilhamento nos blocos? Por que não podemos ter 65, 70 ou até 200? E a segunda. Como é que faz sentido eu conseguir empilhar 64 crafting tables, mas eu não consegui empilhar 64 bolas de neve? Mano, não tá fazendo sentido nenhum pra mim. Quem foi que determinou que se eu pegar um stick e colocar um carvão, eu vou ter 4 tochas? E quem foi que disse que se você colocar 2 madeiras e 2 sticks, você fazia 3 fences? Como é que isso... Por que não pode ser 4, 5, 6? Isso é duvidoso, mano. Número 12. Quebrando blocos. Uma das coisas mais estranhas do Minecraft, mano, é na hora de a gente quebrar blocos. Por que? Eu vou te explicar, mano. É o seguinte, a gente tá aqui com essa madeira, beleza, eu quero quebrar ela. Ok, mano, sem dúvida nenhuma. Você vai, quebra com a sua mão e tá lá e... Ah, do nada você parou. Mas calma. Ela tava se quebrando. Eu vi ela se quebrando. Olha só, vamos de novo. Olha só, ela se quebrando, se quebrando. Parei. E ela se regenerou sozinha. Como assim, cara? Como assim? Olha só isso aqui. Mano, que doideira. Era pra ela tá meio quebrada, mano. Imagina você quebrar um bloco e deixar ele parar do meio e ele ficar meio quebrado. Cara, isso seria bem melhor, eu acho, né, mano? É igual o Obsidian, cara. Se você parar do nada, você vai ter que começar tudo de novo, galera. É horrível isso. Mas vou falar pra vocês que eu até entendo eles fazerem isso, galera. Imagina se você parasse no meio de vários blocos e ia ficar um monte, um mapa cheio de blocos inacabados de quebrar, mano. Seria muito agonizante isso, cara. Ficaria horrível. Então, esse último é um sem sentido que faz até um pouco de sentido pra mim, galera. Número 1. Raposas e as frutas couro. Muito dificilmente vocês não sabiam que agora o Minecraft tem essas filantras aqui, que são as raposas, galera. Elas vieram aí nas versões e, cara, elas são muito fofas. Porém, muito cuidado que elas podem atacar os seus animais, mano. Principalmente as galinhas, cara. Então, muito cuidado em ter elas no seu mapa. Porém, uma coisa que eu acho que vocês nem sabiam, galera, é que elas podem pegar essa frutinha aqui, que é a Corus Fruit, certo? E eu vou colocar uma bem aqui, mano. E elas vão olhar, ó. Aqui uma já pegou, galera. Mas, ó, deixa eu ver se aquela ali vai pegar, mano. É bem difícil e bem raro de uma pegar, mano. Olha aqui, ó. Não, não. Essa aqui não vai pegar, não. Acho que não, hein. Ai, caramba. Vem cá, pilantra. Pega aqui. Aqui, galera. Ela pegou. Essa aqui pegou, mano. Só que o barulhinho delas comendo é muito fofo, galera. Deixa eu ver se elas vão fazer o barulhinho. Vamos esperar ela. Uma aqui, aquela que já tava com uma na boca, mano. Essa já comeu, cara. Aqui, galera. Aí. Ela comeu, mano. Até tirei a música pra vocês escutarem bem direitinho, beleza? Ela comeu e ela foi telatransportada, cara. Que da hora, mano. E esse barulhinho é muito fofo, mano. E isso aqui é muito raro de acontecer, galera. Delas comerem, porque elas vão ficar esperando, ficar esperando e vão comer. E só depois elas vão comer de verdade. Elas vão colocar na boca e depois comer. E depois elas vão ser telatransportadas, galera. Que da hora. E vocês, mano? Já viram alguma comendo essa Corus Fruit aqui no seu mapa? Então, cara, deixa o seu comentário se você já viu alguma dessa no seu mapa. Cara, é muito raro disso acontecer. Número 2. Golems e Aldeões. Galera, pra quem gosta de fazer farm e quer fazer várias farms de Iron, sabia que você podia fazer uma farm com os Golems. E é só colocar um monte de porta ao redor e colocar os Villages também. E eles vão nascer vários Golems pensando que tinha um monte de Villages. Pois é, galera. Era só colocar um monte de porta ao redor que os Golems iam começar a nascer. Porém, galera. Até um tempo atrás, eles não iam nascer se os Villages ficassem sem trabalho. Pois é, galera. Se você criasse uma vila fake pra eles, eles não iam nascer porque não tinha trabalhos pra eles. Esse aqui tá até trabalhando aqui agora, galera. Olha só que legal. Porém, o Minecraft finalmente consertou esse, entre aspas, bug, galera. Que não é um bug. Era só uma configuração que eles não queriam que tivesse no Minecraft. que os Golems agora podem nascer mesmo se os Villages não tiverem profissões, galera. Porque vocês sabem que cada um tem a sua profissão, mano. Esse aqui cuida do Smoker, certo? Tem uns que cuidam da plantação. Tem uns que cuidam da livraria, mano. Que vende os livros. Então, cada um tem a sua função aqui na vila. E vocês já conhecem isso, beleza? Porém, agora, se vocês quiserem criar uma farmzinha de Golem, vai dar muito mais legal do que antes, galera. Número 3, algas e Bonimil. Olha só essa curiosidade que da hora, galera, no mar, mano. E não, não veio na atualização 1.13, que foi a atualização do mar, do oceano, galera. Veio agora na 1.16, beleza? Olha só, se a gente vir aqui, cara, e procurar por algas... Deixa eu ver se eu encontro alguma alga por aqui, galera. Eu acho que aqui não tem. Vai ter mais bem pra lá, galera. Olha só, bem aqui, olha só. Essas algas aqui, galera, a gente pode fazer elas crescerem, galera. Se a gente colocar Bonimil. Olha só, aqui ela não vai crescer porque ela não tá na areia, galera. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui vai tá crescendo, né? Já vai tá no limite dela. Se eu colocar aqui na areia, ela vai crescer livremente. Olha só, a gente pode vir e fazer várias farms com isso, galera. Isso aqui vai melhorar muito, mas muito a nossa jogabilidade agora, cara. Porque se você pegar essas algas e coletar, mano, você vai vir e receber essa kelp aqui, galera. É que você pode esquentar aqui na fornalha livremente, do mesmo jeito que a gente esquentava as outras, certo? Nisso não mudou nada no Minecraft. Porém, quando a gente chega e ela esquenta, ela vai vir com essa dria de kelp, galera. Que a gente pode juntar ela e fazer ela como combustível. Olha só que da hora, galera. Ficando agora muito mais fácil da gente fazer grandes farms de alga, mano. É só fazer aquele bem básico. Bota um dispensador, um dropper, bone mil dentro e pronto, mano. A sua farm está feita e pronta pra ser usada, galera. Curtiu essa dica da farm? Então, mano, deixa seu like aqui embaixo, cara. Se você curtiu e tá curtindo essas curiosidades, já deixa seu gostei aí embaixo pra me ajudar bastante, galera. Número 4. Escada com blocos normais. Galera, essa curiosidade aqui, vocês vão ficar chocados, mano. Vocês vão ficar de cara, porque não dá pra acreditar nisso. É uma escada que você não precisa pular, galera. E sem precisar da escada. Sim, sim. Fica vendo, galera. Olha só, nós temos os blocos de escada que a gente, vocês já conhecem. Nossa, isso aqui é padrão, galera. Vocês têm essas escadas aqui. Mas se vocês não quiserem usar essas escadas, eu vou te mostrar um outro jeito de fazer isso sem elas. Mano, é muito doido. Dava até pra usar naquele minha série de construções hacks, galera. De tão louco que é. Bom, vamos lá. A gente vai colocar aqui um carpete. Pode ser qualquer cor, beleza? E aqui a gente vai quebrar, mano. E vai colocar uma fence, beleza? E vamos colocar carpete aqui em cima também. Aí depois a gente vem com um bloco certo e bota outro fence. E vai fazendo isso, galera. Em qualquer altura que você quiser, galera. Pode ser 30 metros, 40 blocos. Mano, o quanto que você quiser, isso aqui vai dar certo, beleza? Eu vou fazer mais uma aqui pra vocês verem o quão rápido eu subo as escadas sem precisar pular, galera. Vou fazer mais uma. Vamos lá. Só mais umazinha. E pronto, galera. Aí você vai colocar carpete em cima de tudo. Levi, isso aí não vai dar certo não, mano. A gente vai ficar preso. Calma, pilantra. Você vai ver o quão legal é essa construção aqui, ó. Olha só que da hora, mano. Fica um negócio bem simples, bem legalzinho. E olha só como é que fica simples, cara. Agora a gente vai subir e eu não vou pular, beleza? E eu vou mostrar pra vocês que eu tô sem o pulo automático, cara. Eu acho que nem tem aqui nessa versão, mano. Aqui, ó. Auto Jump. Tá desativado, beleza? Beleza. Agora eu vou andar, galera, normalzão. E eu não vou pular. Olha só. Olha só. Olha só isso, cara. Mano, não precisa pular, galera. Isso aqui é muito legal pra você colocar na sua versão. Eu tenho certeza que vocês nem sabiam disso, galera. Olha só. Mano, a gente tá andando e sem pular, cara. Isso é muito da hora, galera. Número 5. Sou o Sandy e os mobs. Galera, a próxima dica é importantíssima pra vocês. É uma curiosidade e barra dica. Porque, mano, isso aqui vai ajudar bastante vocês a entrarem no novo Nether do Minecraft. Como eu já tinha falado em outros vídeos de curiosidades aqui, mano. Eu falei que esse bioma aqui da Soul Sand spawna muito bicho. É o bioma mais perigoso do Nether, galera. Porque ele vai spawnar muito Ghast. Vai spawnar Esqueleto também. Pode aparecer Endeming aqui, beleza? Então, mano, esse bioma é um dos mais perigosos. Mas uma curiosidade muito legal, mano. É que se tiver um mob já spawnado, certo? Ele vai ter uma área gigante que não vai poder spawnar outros mobs, cara. Então, mano, vamos imaginar o seguinte. Se esse mob tá aqui, ele não vai poder spawnar mais outro mob perto dele. Então, cara, a dica, galera, é você colocar o mob, prender ele com o fence. E ele não vai mais poder aparecer nenhum mob perto dele, galera. Assim você fica bem livre pra você poder minerar, pra você poder explorar, sem ter medo de nascer um Ghast a qualquer momento perto de você, galera. Então, cara, essa dica é muito importante e muito legal. Porque, cara, previne que você seja morto por um Ghast ou por um Esqueleto quando você estiver no seu Minecraft Survival, galera. E aí, galera, vocês já sabiam dessa dica? Então, mano, deixem nos comentários se vocês já sabiam e já usavam. Ou se não sabiam se vão usar essa dica no seu Minecraft, mano. Eu, principalmente, vou usar bastante no meu Survival, cara. Número 6, Wither Skeletons e a Rosa do Wither. Galera, no Minecraft eles têm agora essas rosas do Wither, né? Agora não, mano. Já faz um bom tempo que eles adicionaram essa rosa aqui. E quando a gente chega perto dela, galera, a gente leva dano. Para aí, o mais legal, mano, é que se a gente colocar qualquer mob aqui... Um mob, assim, por exemplo, um Esqueleto. Ou, por exemplo, um Blaze, galera. Ou até um Creeper, mano. Eles vão levar dano também dessa rosa, mano. Então, muito cuidado que essa rosa aqui é perigosa até para os nossos queridíssimos mobs, mano. Aí, ó, os pilantra, tudo morrendo. E, cara, ele dá para fazer várias farms muito da hora com isso aqui, mano. Antes não estava dano, agora está dano de novo. Então, mano, está sendo muito legal. Porém, galera, porém, mano, muito cuidado. Porque agora, mano, antes, eles também matavam o item Esqueleto. Porém, quando a gente coloca agora os nossos queridíssimos... O item Esqueleto aqui, mano, deixa eu colocar aqui um. Cadê? Aqui! Caraca, espaldeu um monte, mano! Valeu! Caramba! Pronto, eles estavam levando dano aqui por causa que é dois blocos, mano. E eles estão... Eles têm três de altura. Mas, ó, o pilantra aqui, mano, consegue andar livremente. E ele não vai levar dano, cara. Olha só. Pilantra, mano! Os caras tudo de boa. Falando, se você colocar qualquer outro bloco aqui, mano, qualquer outro mob, eles vão levar dano. Mano, coitados, cara, coitados. E aí, galera, vamos fazer uma farm de mobs com essa rosa do Witte? Mano, eu aconselho demais porque vai dar muito certo para vocês, beleza? E, galera, se você curtiu essas seis curiosidades, que no título tem cinco, mas eu coloquei um bônus para essa farmzinha muito da hora, beleza? Então, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda para a gente conseguir a marca de 250 mil inscritos até o final do ano, beleza? E é isso, galera. Deixe seu curtir aí embaixo se eu gostei, que vai ser muito legal para a gente. E é isso, galera. Amanhã tem mais vídeo. É isso. Um beijo, um cheiro, fica com Deus. E até a próxima, galera. Fui! Eu já te mostrei um monte de curiosidades e segredos que tem escondido nas versões do Minecraft, nos mobs. Porém, até agora, galera, eu nunca te falei dos segredos escondidos nos blocos. Número um, bloco de estrutura. Galera, o bloco que eu vou te falar agora se chama bloco de estrutura. E eu vou logo avisando para vocês que não é mod, não é addon, não é nada disso, galera. É uma opção que tem no Minecraft Pocket Edition ou Minecraft Bedrock, beleza? Que se você vier aqui em configurações, galera, e em jogo, você pode descer um pouquinho, galera, e você vai encontrar essa opção aqui, ó. Education Edition. Ou, traduzindo, seria edição de educação, galera. Que o Minecraft usa nas escolas para ensinar as pessoas a programarem, a mexerem com blocos. Isso é muito da hora, galera. E aqui no Minecraft Education Edition, eu tenho certeza que vocês não sabiam desse bloco, que se chama, galera, o bloco de estrutura e o outro que é o bloco de void. Esse bloco de void aqui se parece muito com aquele bloco, é, barreira que a gente já conhece no Minecraft, galera. Ó, a gente clica aqui com ele, ó, e ele vai criando um blocozinho certo. Porém, quando a gente tira da mão, o bloco some. Olha só que da hora, mano. E a gente não consegue passar por... Acabou de... Eu pensava que não dava pra passar por ele, mas sim, dava pra passar por ele. Que da hora. Então, ele não é uma barreira. Ele parece com uma barreira, mas não é, beleza? Porém, o que a gente quer falar hoje é sobre esse bloco de estrutura aqui, galera. Olha só que da hora, mano. O que é que ele faz? Ele é indicado pra quem gosta de fazer estruturas, pra quem gosta de construir no Minecraft, que eu tô ligado que tem um monte de inscrito aí que adora fazer construções no Minecraft, né? Galera, olha só que legal. Eu vou pegar toda essa casa e se eu colocar o bloco, mano, olha só que da hora, cara. E eu posso clicar nele. Olha a mágica. Que eu posso selecionar o tamanho que eu quero. Eu vou colocar aqui 10 no X, eu vou colocar 10 no Y e, sei lá, 10 no Z, beleza? E eu posso, galera, selecionar toda a minha casa. Eu posso salvar a casa. Isso é muito da hora, galera. E aqui no Minecraft Educação também eles adicionaram outros blocos, galera. Que você pode selecionar como esse aqui que a gente já mostrou. Tem o que cola, tem o que a gente pode deixar a construção de cabeça pra baixo, galera. Sim, é muito da hora, mano. Porém, só tem no Minecraft Educação. Não tem no Minecraft Original no Vanilla. Seria muito legal, mano. Número 2, blocos de barreira. Agora sim, a gente vai falar sobre os blocos de barreira que a gente só consegue com comando, galera. Eu vou colocar aqui meu nick e barreira, certo? Eu vou clicar aqui, ó, digitar barreira. E ele vai vir aqui lindo de bonito na minha mão, galera. E esse bloco, simplesmente, ele faz o que a gente fez naquele bloco ali, mano. Ele vai colocar um monte de bloco aqui. E a gente não vai poder passar por ele. Ele vai ser um bloco invisível. Olha só. A gente tá vendo o bloco, Levi. Eu tô vendo o bloco ainda. Ele não é invisível. Mas quando eu tiro da minha mão... Cadê o bloco? Sumiu. Sumiu, galera. Olha só que legal. Olha só. Eu não consigo passar. Eu tô apertando aqui pra passar. Eu não tô conseguindo. Com certeza vocês já jogaram um jogo de mapa. Algum jogo aí que vocês baixaram o mapa, certo? E o cara não deixou você passar. Você não conseguia ir pro outro lado. Levi, eu tentava, mas não tava pra conseguir passar pro outro lado. Por quê? Por causa desse bloco aqui da barreira, galera. E você só consegue ver que tem uma barreira aqui se você adicionar o bloco na sua mão. Olha só. Agora vai sumir. Agora vai voltar. Agora vai sumir. Agora... Olha só que da hora, mano. Isso aqui é muito legal pra quem faz construções e mapas muito da horas, mano. Se você gosta de fazer mapa, pra você que gosta dessas coisas, você pode fazer ele... Colocar no seu mapa vai ser muito legal. E você pode até subir aqui em cima do bloco, cara. Olha só. Parece que agora eu tô flutuando, olha só. Parece que eu tô voando. Mas não. Eu tô em cima do bloco de barreira, galera. Esse bloco aqui é muito da hora, cara. Número 3. Bloco de quebra-cabeça. Então, galera. Como o nome já diz, esse blocozinho aqui é de quebra-cabeça. Cara, o que ele vai fazer, mano? Levi, eu nunca vi esse mob aí, esse bloco na minha vida. Cara, não se preocupa que eu também... É quase uma das primeiras vezes que eu vejo esse mob aqui, beleza? Cara, olha só esse quebra-cabeça. Por isso que ele se chama quebra-cabeça, mano. Porém, a funcionalidade dele é a melhor, cara. Ele vai criar estruturas, por exemplo, vilas. Ele vai criar também aquelas torres, zona que fica com uns pillages. Muito legal, mano. Esse bloco é o criador das vilas. Sim, esse blocozinho aqui, cara. Basicamente, ele foi adicionado na versão 1.14. Mas como só é possível, conseguido através de comando. E como ele fica invisível após gerarmos a estrutura, nós raramente conseguimos vê-lo, galera. Mesmo os criadores de mapas, olha só, mano, não sabem onde eles exatamente ficam. Então, ele é bem raro de a gente encontrar ele no mundo, assim, perdido, galera. Galera, eu tenho certeza que vocês não sabiam que as vilas eram geradas a partir desse bloco aqui, mano. Eu também não sabia. Então, cara, se você não sabia também e quer aprender mais coisas aqui no Minecraft, se inscreve no canal, mano. Vamos bater a meta de 250 mil inscritos até o final do ano. Vamos lá, galera, se inscreve e manda para os seus amigos também. Número 4, blocos da fronteira. Bom, galera, eu já mostrei para vocês as barreiras, né? Olha só que legal que elas deixam fazer, galera. Elas deixam, pelo menos, a areia ficar flutuando e o bloco tá aqui, mano. Porém, galera, o pior deles é que eles somem do nada, cara. Então, se você estiver bem aqui, cara, eu não vou mais saber onde é que o bloco tá. A não ser aquela ali da areia, porque, cara, tá visível que tem alguma coisa embaixo desse bloco, né, mano? Não tem nem por onde correr, cara. E o bloco que eu tô falando pra vocês, galera, é o bloco de borda, mano. Esse blocozinho aqui, cara. Ele veio também no Minecraft do... Minecraft Educação, beleza? Eu tô aqui no Minecraft Educação, Education Edition. E olha só que legal, mano. Ele solta até umas faísquinhas aqui que lembram muito a faísca da redstone, galera. Olha só, deixa eu colocar aqui a tocha de redstone. E vocês vão ver o quão parecido é. Olha só, a redstone também vai sair um pouquinho dessas partículas. Deixa eu tirar aqui. Vem pra cá. Cadê? Cadê, pilantra? Aí, ó. Saiu um pouquinho aqui, ó. Beleza. É quase a mesma coisa que tá saindo aqui, galera. E você não consegue pular, não consegue sair daqui, galera. A não ser que você esteja no criativo. Isso aqui é usado, galera, pelos professores das escolas que vão fazer aula aqui no Minecraft. E eles não querem que os alunos se dispersem ou vá pra outros cantos e eles deixam esse bloco. Ah, Levi, mas você pode ficar quebrando e tal. Só que os alunos não vão usar o criativo, né, cara? Eles não vão poder quebrar se tiver no modo sobrevivência, galera. Não dá pra quebrar esse bloco no sobrevivência. Só no criativo. Esse bloco aqui é muito da hora, galera. Número 5. Bloco infestado. Provavelmente você já viu esses pilantras, esses blocos pilantras aqui no seu Minecraft, né, galera? Parece ser um bloco normalzinho de pedra, de cobblestone. Beleza. Parece ser um bloco normal, né, galera? Porém, quando a gente vai tentar quebrar ele aqui, galera, de boa, é só um bloco. Vem um pilantra de um Silverfish aqui. Meu Deus. Ah, não, cara. Olha o tanto. Mano, e olha o dano que eles me dão, cara. Eles são muito fortes. Que isso? A tática, galera, é você pegar o encantamento de toque suave na sua picareta de diamante e pegar os blocos. Aí eles vão vir inteiro, galera, sem ser infestado, beleza? Sem nascer o Silverfish e quebrar toda a sua armadura. Ser muito chato, porque, cara, vamos cair na real. O Silverfish é muito chato, galera. Número 6. Blocos de portal. Bloco de portal para o Nether é um dos blocos mais antigos que nós temos no Minecraft. E mesmo que ele seja apenas um bloco, sem as obsidias ao redor dele, você será enviado para o Nether se você entrar nele, galera. Olha só. Parece que você tá entrando em... Mas você vai carregar o mundo para o seu Nether. Ah, aqui estamos. E ele cria um portal, mano. Ao invés de ser só um bloco, ele cria um portal. Olha só que da hora. Ele pode ser gerado no nível 11 de luz, galera. E eles não podem ser quebrados por nenhuma ferramenta no modo sobrevivência. Olha só, no criativo. E, pô, agora eu posso quebrar, mano. E ele tem barulho de vidro. Que da hora. E olha só que da hora, galera. Como os Hoglins têm medo de portal, se você colocar um Hoglin, ele vai correr contra ele, galera. Ele vai ficar com medo. E ele tá tão se tremendo aqui, porque ele não tá no seu habitat natural, mano. Ó, agora ele virou esse Hoglinzão aqui zumbi, galera. Porém, o melhor de tudo desses blocos agora, galera, é que eles podem ser pegs no seu modo sobrevivência. E você pode ficar com eles aí pelo seu mundo. Mano, no modo sobrevivência, cara. Olha que da hora. Número 7, blocos de comando. Cara, é impossível você não conhecer os blocos de comando, né, cara. Olha só esses blocos. Eles são super conhecidos e, mano, ele tem duas versões. Na verdade, tem três versões. Tem essa aqui, que é a laranja. Essa aqui, que é uma azulzinha clara, um verde claro. E essa aqui, que é tipo um roxo ou um azul bem escuro, galera. E esse aqui vai agir como um repetidor, galera. Toda hora ele vai ficar repetindo e repetindo o mesmo comando que você colocar. E esse verdinho aqui vai gerar uma cadeia de comandos, cara. Olha só que da hora. E olha só que da hora, galera. Eu coloquei aqui até um comandozinho muito da hora. Que, olha só, mano. Vocês têm que fazer o que a mensagem tá mandando, hein. Não só o que eu tô mandando, cara. Olha só. Vocês já fizeram isso? Tem que se inscrever, mano. E esses foram os blocos de comand bloco, mano. Esses blocos são muito da hora. Dá pra fazer bastante coisa. E quem cria mapas e tal, usa muito eles, galera. Número 8. Portas. Tenho certeza que vocês não conheciam esses blocos aqui, que são as portas. Brincadeira, galera. Tô brincando, mano. É o seguinte. Eu sei que esses blocos aqui são os blocos mais comuns do Minecraft. Depois da areia e da Cloverstone, é claro, mano. As portas a gente encontra em todas as vilas que a gente for, mano. Exatamente 100% das vilas tem portas, cara. Então, mano. Como elas são tão normais e tão conhecidas, quais são os segredos? Qual é o segredo que elas têm, galera? A curiosidade, galera. É que no modo beta do Minecraft, ainda nem foi lançado oficialmente, elas só abriam pela metade, galera. Tinha um bugzinho muito horrível que elas só abriam pela metade, mano. Imagina você lá correndo do seu mob, aí tenta abrir na sua casa e ela abre só pela metade. Mano. Seria muito engraçado, mas seria muito trágico também, galera. Número 9. Obsidiana Chorona. Pois é, galera. Vocês não ouviram errado. Originalmente chamada de Cry Obsidian, conhecida aqui no Brasil de Obsidiana Chorona. A gente, a Mojang, inventa cada tradução aqui, só por Deus, viu, mano? Mas, galera, o segredo dela, dessa Obsidian é que ela existe há muito, muito, muito tempo mesmo. E não, não veio só na versão 1.16. Cara, como assim, Levi? Explica isso aí melhor, cara. A Cry Obsidian, ou essa Chorona aqui, mano, ela foi adicionada na versão beta do Minecraft, mas nunca havia sido realmente utilizada no jogo. Então, na versão 1.3, uma textura dela havia sido colocada nos arquivos do jogo, sendo nomeada como Terrenoin. Mano, calma. É Terrenoin. Mano, olha o nome dela. Então, desde essa época da 1.3, mano, eles já pensavam em colocar esse bloco aqui no Minecraft. Pra vocês terem uma noção de quanto tempo, cara, esse bloco aqui já existe desde 2011. A gente tá em 2020. Cara, faz muito tempo mesmo que esse bloco aqui tava no Minecraft, cara. Muito tempo. Aí, depois, eles falaram desse bloco aqui em 2012 e, finalmente, em 2020, com a 1.16, eles adicionaram esse blocozinho aqui, que é muito da hora, galera.